André, a primeira coisa você vai logar na tua conta do Google, tá? Aí você vem aqui em Google Agenda Entrando em Google Agenda Você vai ter a tua agenda Eu mandei pro teu e-mail uma autorização pra você acessar essa agenda aqui, ó Ortopedia HCU FPR É nela que você vai trabalhar Então a primeira coisa eu vou clicar aqui, ó E vou tirar a minha agenda e deixei sinalizado só duas agendas A agenda Ortopedia e a agenda Feriados Brasileiros Pra você se localizar e não botar aula em dia de feriado, tá? Então aqui nós estamos em janeiro, ó Vou colocar em fevereiro Então, aula, teote Então ela vai ser todos os dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Vou colocar até... Final de novembro Até dia 30 de novembro Concluído Então aqui, aula teote Até 30 de novembro Então agora ele já colocou todas as aulas, tá? Quando você clicar aqui na aula do dia 3, por exemplo Você vai clicar na aula aqui Vai vir em editar eventos Ou dá um duplo clique aqui, ó Ele já abre direto Aí você vai colocar aqui, por exemplo, slap E aí você salva Aí você vai salvar somente este evento E aí vai ficar slap aqui É importante que você faça da maneira como eu estou fazendo Pro item ficar aqui Porque é mais fácil depois de exportar e importar assuntos se for preciso E daí depois essa configuração fica pra agenda toda Faz já a agenda do ano todo Se não dá confusão As aulas de quinta-feira à tarde são muito instáveis Tem e não tem a cada 15 dias Então você tem que fazer manualmente Então você coloca, clica aqui Na quinta-feira que você vai ter Aí você coloca teote Aí você coloca lá Túnel do Carpo, por exemplo Aí você vem aqui em edição de eventos Aí você pode colocar o horário Se eu não me engano é 17 horas E salva Aí fica aqui, aula túnel do Carpo Correto? Aqui eu já vou deixar todas as aulas Configurada pra 7 Das 7 até as 8 da manhã Vou salvar Aqui eles são os sais Vou salvar todas Todos os eventos Então tá configurado Já todos os eventos É só é completado